Música Anjos da esperança são aqueles que dão voluntariamente recursos financeiros de qualquer valor para a missão da Novo Tempo. Ajudando na manutenção e crescimento de toda a estrutura da rede Novo Tempo de comunicação. O que engloba uma logística de produções, estúdios, programas para televisão, rádio, conteúdo para web e estudos bíblicos que são disponibilizados completamente gratuitos em todos os nossos canais para todo o Brasil. Isso sem a venda de espaços publicitários em nossos intervalos. Música Se você acredita nessa missão e quer se tornar um anjo da esperança, é muito fácil. Nossa central de atendimento está interessada em saber quem você é. Por isso, basta entrar em contato para alguns dos nossos meios de comunicação, como telefone, ou mesmo mandar uma mensagem, quero ser um anjo, para alguma das nossas redes sociais, e-mail ou WhatsApp. Que nossos atendentes entrarão em contato com você. Ah, e não esqueça de nos enviar o seu telefone de contato. Fácil, né? A partir do momento que entramos em contato com você, alguns dados serão solicitados para fazermos o seu cadastro. Mas não se preocupe, todas as informações são confidenciais e tem o estrito objetivo de manter a eficiência e transparência em todas as etapas. Música Mais simples ainda são as formas que você pode escolher de fazer a sua doação. Caso goste de receber cartas na sua caixa de correio, sua doação pode ser feita por boleto bancário. Música Mas se você já é uma pessoa mais conectada, também enviamos o boleto por e-mail. Música Para os que gostam de ter a certeza em mãos que o dinheiro foi depositado, o depósito em conta é a sua opção. Já para os super atarefados que não querem se preocupar em ir ao banco, débito em conta se encaixa na sua rotina. Além do próprio cartão de crédito, que pode ser nacional ou internacional. Em qualquer dúvida, você pode consultar o nosso site, novotempo.com.br anjos da esperanca ou por telefone. O valor da doação é independente. Pode ser feito uma só vez ou um plano mensal. O que importa é a sua vontade de fazer parte dessa missão. Se esse é o desejo do seu coração, você já é um anjo da esperança. Então entre em contato conosco e faça parte dessa família que já é sua. Música Música